Do outro lado Deixa ele puxar Pera aí, deixa eu ver o que ele vai fazer Deixa ele pegar Ele gostou, mãe Olha, olha, olha A roupa tá nova Ele gostou Joga, joga, joga Eu não deixo Oxi Que bobo Eu não solto mais minha roupa É minha, é minha Eu não vou mais Eu acho que ela é muito forte, muito grossa É, dobra Não, quando ela for ficando vai, ela vai ser adentro Puxa